Oi pessoal, meu nome é Fábio e hoje é dia 2 de janeiro de 2021, sábado e esses são os remédios que eu estou tomando esses daqui são os últimos último remedinho desses dois aqui esse daqui eu só vou tomar a noite depois eu mostro mais um detalhe que está dando reflexo aí esse daqui é o Coquis Selecoshibi é um analgésico anti-inflamatório esse daqui é o Tilestal é Doridrato de Tramadol e Paracetamol é um analgésico e esse aqui é o Xarelto é Rivaroxabana ele é um anticoagulante e hoje é o último dia que eu tomo este e este esse aqui é uma vez por dia só esses dois aqui são duas vezes por dia a cada 12 horas foram 5 dias hoje é o último, agora né agora de manhã que eu estou gravando é o último comprimidinho esse aqui ainda tem mais 5 dias 1 2 3 4 4 4 5 5 5 Obrigado.